Nossa, Jesus é legal Jesus é bom O louvor é legal A igreja é legal A palavra é legal Ir num culto é legal Não, pra Deus isso não é legal Pra Deus isso não é legal Jesus quer a cadeira Jesus já foi seu carpinteiro por muito tempo Ele agora quer ser teu Senhor Teu Senhor a ponto de mandar nas suas decisões Teu Senhor a ponto de dizer se você pode ir ou não pode ir Se você deve ir ou não deve ir Irmãos Quando Jesus manda na gente A gente não faz nada Sem que Ele permita Sem que Ele deixe Sem que Ele libere Jesus queria operar milagre lá em Nazaré Sim ou não? Sim ou não? E se eu disser pros irmãos que Nazaré foi a única cidade Que Jesus não operou milagre A Bíblia diz que Ele não curou a não ser uns poucos enfermos Por causa da incredulidade deles Sabe uma coisa que me deixa chateado? Se você vê uma pessoa cultuando ao demônio O demônio, mano, ele se corta, ele se corta O demônio manda Ele comer carne podre, ele come O diabo manda Ele tomar banho de sangue, ele toma O diabo manda Ele ficar sem tomar banho, ele fica O diabo manda Ele ficar sem comer, ele fica E o sacrifício que Ele faz pro diabo, Ele faz com vontade Aí quando é pra Jesus, o crente é vagaroso, preguiçoso, mole Se você pedir pra levantar a mão cinco vezes na sexta, ele irrita Quando é pra Deus, é empurrado Quando é pra Deus, não, não, não Jesus disse, eu quero a minha cadeira Eu quero o meu lugar Eu quero ser o teu Deus Quem entende isso, diga glória a Deus